Se eu pudesse, eu ficaria sempre junto de vocês Se eu pudesse, eu estaria sempre perto de vocês Se eu pudesse, eu ficaria ouvindo o seu coração Ele quer ser punk, ele quer ser punk, punk, punk Ele quer ser punk, ele quer ser punk, punk, punk Ele quer ser punk